Boa tarde, boa tarde, paroja da semana, o pessoal que acompanha aqui a nossa página. Hoje é o dia do meu aniversário, Rafael Rosa completa 48 anos, de um distante dia de 1972, o último dia do ano de 72 foi quando eu nasci, e estamos aqui hoje com amigos para relembrar esse ano de 2020, esse ano pandêmico, esse ano cheio de contradições, de crise, de adaptações às pressas, de improvisações, e de coisas que foram acontecendo, e que esse é o momento tradicional da gente fechar para balanço, procurar fazer uma avaliação crítica daquilo que a gente vivenciou, daquilo que a gente comentou aqui na página, na paródia da semana, todos os sábados, este ano efetivamente todos os sábados. E eu tenho uma apresentação aqui para fazer para vocês, rapidamente, antes da gente passar a palavra para os nossos convidados especiais, que vão ficar aqui com a gente nessa apresentação, e tem também outros convidados que vão entrar aqui na segunda parte, a partir das duas horas, para a gente poder, enfim, para poder dizer qual é a sua, a paródia que marcou o ano de 2020, na sua opinião, e pensar esses cinco temas, né, que a gente levantou como marcos desse ano. Então, para a gente que lembrar, para os convidados que estão aqui nos assistindo, e você que também está aí assistindo na nossa página nesse momento, eu fiz essa apresentação aqui para nortear, porque muitas vezes pode acontecer algum tipo de problema, né? Então, essa é a nossa divulgação geral. Três e meia estreia no YouTube a edição retrospectiva de 2020, né? Vê as 70 paródias em 10 minutos, é um trechinho de cada uma, para ilustrar mais ou menos os personagens, as situações que foram vivenciadas, e aí depois a gente passa para o jogo do debate mesmo, né? Para quem está acessando agora, então a gente avisa que Paródia da Semana é uma página que já tem cinco anos aqui no Facebook, 26 vídeos em 2016, 14 vídeos em 2017, foi um ano mais curto, a gente interrompeu em julho, 42 vídeos em 2018, 54 vídeos em 2019, e 70 vídeos em 2020, o único ano que a gente fez de janeiro a dezembro até o último dia, são 206 paródias até hoje, que você encontra desorganizadas aqui na página do Facebook, ou organizadas lá no canal do YouTube, que é uma ferramenta mais fácil de consultar, de pesquisar, para quem quer fazer algum uso didático desse material. A paródia tem 1.500 pessoas que curtiram essa página, sem nenhum tipo de anúncio, de publicidade, de patrocínio, a maioria delas concentradas em Florianópolis, são 271 pessoas, mais em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, e em 20 estados do Brasil, é só em Roraima, no Amapá, em Alagoas, que nós não temos nenhuma curtida na nossa página. E Portugal é a comunidade maior no exterior, com 24 curtidas. Isso deve se dever à Joana Calado, a minha companheira de vida e de luta, e à parceria renovada em todos os carnavais, e também outra parceria renovada, que já participou de outras edições da Paródia da Semana, foi o professor Jefferson Dantas, aqui da UFSC, nosso ex-vizinho, e que vai estar com a gente aqui mais tarde, no segundo bloco, para falar dessa experiência. Tivemos neste ano também novas parcerias, com o Cristiano Amadeu, que fez a sua dissertação de mestrado sobre língua de trapo, aqui na UDESC, e com o Alan Salles, que vai estar aqui com a gente ao longo desse momento, já está no estúdio conosco, e a gente fez esse desafio com o Maurício Molinari, o candidato a vereador, que também está no estúdio aqui com a gente, para falar dessa experiência. Fizemos também, graças aos efeitos de edição, este ano, Parcerias Impossíveis, de eu comigo mesmo, interpretando a aviadora e guerrilheira, no caso da paródia do menino da burguesia, o malandro e o comunista, que são alter-egos deste parodista, que vos fala, já bastante antigos, inclusive, dentro da nossa página, e a dupla Mimimi e Chororô, uma sátira do titãzinho Chororó, que a gente também fez. E este ano, também, a página promoveu uma coisa diferente, que foram as lives sobre canção, protesto e humor, foram sete lives e um desatino, que nós vamos ver qual foi o desatino depois, também estará conosco aqui o Arthur Barcelos. Esse é o Demetrio Xavier, que também prometeu que vai estar no segundo bloco com a gente, e que nos deu essa bela explanação sobre folclore, e compreensão do mundo e transformação social na cultura argentina. Tivemos o Cristiano Abadeu falando sobre o Língua de Trapo e sátira política nos anos 60 e 70. Tivemos o Ricardo Prestes Pazelo, lá de Curitiba, falando sobre golpe militar e música de protesto, estava lá com o disco do Vandré. Tivemos o Manuel Dourado Bastos, falando sobre Ville Corrêa de Oliveira, grande experiência de trabalho de formação no âmbito da cultura e da arte no MST. Tivemos o Jefferson Dantas, que também conversou sobre Vitor Ramil e Raul Seixas. Tivemos o Arthur Barcelos, que falou da página pandêmica desse projeto, nesse contexto, professor da FURG, lá em Rio Grande. E aqui o Alan Salles com a participação especial da Angélica Lovato, de surpresa, entrou nesse dia sem que o Alan Salles soubesse, depois que ele declarou o cordel contra a pós-modernidade. Além dessas parcerias, nós tivemos também a parceria com o Ricardo Prestes Pazelo, que fez a letra da música ao Aldir Blanc Mendes, em função do conhecimento deste grande letrista da música popular brasileira. Fiz também a paródia do 17700, do Luiz Gonzaga, que virou a Maurício Molinari a 50750, que depois foi gravada no estúdio, virou o jingle da campanha. Fizemos também a série O Espírito do Tempo, está ali o Poltergeist na televisão, que eu já vou falar em seguida. E outras edições, como o do Estrangeiro, que eu reeditei com imagens do clipe original do Caetano Veloso. E aí fizemos essa experiência com a página Pandemic, de criar um diálogo entre o passado e o futuro, em sete vídeos curtos, e com uma proposta muito, muito, muito interessante. Daqui a pouco, então, estreia a retrospectiva de 2020, em dez minutos, ver um trechinho de cada paródia que marcou o ano. E foram 70 paródias ao longo desse ano, que estão organizadas dentro de uma playlist, que depois eu vou abrir aqui para vocês. e esse link eu já vou compartilhar com quem tiver interesse de acompanhar essa nossa viagem aqui junto com o YouTube, porque aqui nessa plataforma do StreamYage a qualidade de som nem sempre é muito boa, né? E aí fica melhor a gente ouvir diretamente. Então, eu vou passar para convidados de hoje, em primeiro lugar, aquela que conhece a paródia da semana de dentro de casa, que foi uma inspiradora do início desse projeto, inclusive, a Joana Calado, minha companheira que está aqui com a gente. Boa tarde, Joana. Deixa eu dizer uma lua aí para o pessoal que está nos acompanhando. Boa tarde. Dá para ouvir bem? Então, é que bom que estamos aqui, que há uma possibilidade de nos reunirmos, né? Hoje, no aniversário do Rafa, além da virada do ano já. E que já conheço, assim, muito bem, né? As paródias, no geral, há alguns anos, praticamente a nossa relação começou com as paródias. Então, é algo que venho acompanhando e contribuindo da minha forma, né? Como não sou artista, não sou pintora, venho tentando dar, assim, algumas ideias de temas, de motos. É basicamente isso, assim. Agora, é para eu falar agora da paródia que eu quero escolher? Então, eu vou diretamente, assim, ao ponto, né? Então, tem cinco minutos para cada um falar. Você já disse quem é você, qual é o seu lugar na minha vida e na paródia da semana. É, parceira, tanto dos adereços quanto do mote, às vezes, eu escolhi algumas imagens. E aí, a questão é, justamente para você, que acompanhou melhor do que qualquer outra pessoa a paródia da semana, qual é a paródia do ano, por quê, qual é a importância, e, enfim, a vontade para falar sobre isso. Dá para você ficar na tela, para eu não ficar só me olhando a mim mesmo, porque é meio estranho. Vou acompanhar vocês aqui. Parece que eu estou falando comigo, né? Eu tenho que operar várias coisas aqui ao mesmo tempo, então, vou estar aqui em múltiplas telas, falando com o pessoal que vai entrar, falando com o pessoal que está aqui dentro do estúdio, e aí eu deixo a palavra contigo, mas fico aqui contigo. Eu não sou como muitos que estão presentes hoje, que são artistas, ótimos artistas, mas a minha formação é mais vinculada à área da sociologia, né? Não que eu tenha trabalhado muito nessa área, não por não querer, mas por não ter chance de o fazer. Acabei trabalhando em outras coisas, nada a ver com esse currículo, né? Mas a paródia que eu escolheria como a paródia do ano, não a paródia, a melhor das paródias, porque são várias muito boas, mas isso aqui é o que mais marcou, né? Que é as mulheres burguesas, né? Para quem está nos acompanhando aqui na nossa playlist, que eu já compartilhei com vocês aqui no comentário, é essa paródia aqui do dia 1º de agosto, a paródia de número 42 do ano de 2020, Mulheres Burguesas. Vamos colocar aqui um trechinho para vocês. Começa aí com o tabuleiro de xadrez. O som fica um pouco ruim na transmissão, né? Mas tudo bem. Eu vou falando, o porquê escolhi essa paródia, né? Muitos já sabem que ela foi uma paródia que deu muita polêmica, o que é muito estranho, dado o conteúdo da paródia e de onde vai a polêmica, né? Vou ter que sintetizar um pouco o tema, é difícil, porque é um tema um pouco complexo, mas está relacionado com a defesa da minha tese, né? Foi dia 20... No curso de serviço social, eu defendi uma tese em 27 de julho, foi mais ou menos uma semana antes, né? Da paródia. Cujo título era Classe Trabalhadora, Não Tem Sexo, Nem Gênero, Crítica à Ordem Patriarcal, de Aliette Safiácio, né? Que é um dos grandes nomes do feminismo marxista brasileiro e internacional, né? A minha tese divide-se em duas partes, a paródia foca numa das partes, né? Em que a discussão do patriarcado, que é uma das peças na discussão do feminismo marxista, que se baseia na ideia de que a propriedade está vinculada ao sexo, né? A partir da minha pesquisa, claro que é uma coisa muito mais complexa do que eu vou falar aqui, eu vou diferenciar o que são tendências, ou seja, o que é estrutural no sistema capitalista e aquilo que não é, né? São coisas que tendem a desaparecer. E a minha conclusão, que eu cheguei, é que no capitalismo há uma tendência a romper entre tantas coisas com alguns vetores, como o patriarcado, né? Que será algo próprio do mundo feudal, algo próprio do mundo escravocrata, em que o sexo, em que a propriedade se transmitia pelo sexo masculino, né? Isso não se verificou mais no capitalismo. Até uso um trecho do, vou ler bem curtinho, do Manifesto, na abertura da minha tese, que é a burguesia onde conquistou o poder destruiu todas as relações feudais, patriarcais e idilíteas. Então, só que existirem algumas manifestações herdadas desse sistema, significa que são só resquícios, mas que tenderiam a acabar se não são mais elementos estruturais, né? Então, que o capitalismo teria rompido com o patriarcado como algo estrutural. Aí eu vou dar alguns dados, né? Como a incorporação gigante da força de trabalho feminina, o aumento da qualificação da força de trabalho feminina, que já suprou a masculina. E, a par disso, também o crescente de mulheres burguesas, né? Mulheres capitalistas, para ser mais correta. Que é o que a paródia traz. A paródia traz mulheres, que foi uma paródia que surgiu um dia, que eu e o Rafa estávamos na sacada, bebendo, né? Porque agora, na economia, a gente não pode ir para o samba, não pode ir para o barco, a gente se adora. Então, a gente foi para a sacada e o Rafa começou a tocar o violão e eu falei, ah, toca aquela do Chico, né? E aí começou, ah, mulheres burguesas, igual que eu fiz na paródia, né? Que são um número crescente, mulheres que vivem da exploração, da exploração psíquica, física, da força de trabalho e outros, né? Ou seja, se o capitalismo acabou com o feudalismo, com o estravismo, e também para o patriarcado, que era intrínseco nessas relações, eu não estou dizendo que acabou com a degradação humana, não, pelo contrário. E ela permanece nessa relação da expropriação da propriedade privada e concentração cada vez maior, em que essas mulheres também são responsáveis. Então, foi assim, essa paródia, que, claro, é uma paródia que produz um riso, né? Produz, mas também é uma flexão que traz imagens de mulheres burguesas, não são imagens aleatórias, né? E aí a paródia até, como é que é? Mirem-se no exemplo, canta aí, Rafa, daquelas mulheres burguesas, exploram a mais-valia, ficando ricas burguesas. Então, é um síntese muito legal, daí eu fiquei impressionada, né? Como é que isso pode causar educação e desconforto em mulheres organizadas, a nível sindicato, professoras académicas, entre outras, que se definem por esquerda, né? É um tipo de anticiência que fica no sintoma, né? E que não se contentando com o fato de discordar, tiveram a necessidade de fazer uma censura pública, pedindo a retratação do Rafa, no caso, que não se retratando, sentiram sua vontade para difamar, né? E aí todos os rótulos que vêm junto, assim, sem ter em conta a consequência que isso pode ter para a vida da pessoa. coisas típicas, eu diria, talvez, do cristianismo da Idade Média, né? Prova que você não é um novo cristão, alguma coisa assim, né? E não importa o que você diga, os argumentos não estão em causa. Então, a única coisa que a gente pode pensar é o que que é? Caso consideram que a expropriação da mais-valia, a expropriação física, psíquica, das mulheres é melhor que a dos homens, que o mundo melhora porque tem mulheres burguesas representando determinados setores, Ah, e lembrando, outra questão que foi bem interessante também, que vem na paródia, Fundação Ford, né? A crítica à Fundação Ford tem até aqui um livro que eu usei na minha tese, que é a questão negra, a Fundação Ford e a Guerra Fria, né? Do Anderson Schaaf. Então, vai fazer um levantamento muito legal de dados, toda uma pesquisa de como a Fundação Ford, hoje em dia, não é só a Fundação Ford, é um étnico, principalmente as humanas, por assim dizer, não é a defensa humana. Inclusive, movimentos que não se compreendem como identitários, não é? Porque tem... É que a Fundação Ford vem tendo um financiamento ultra-reacionário do combate ao marxismo desde os anos 60 nas universidades. E são... Eu vou trabalhar especificamente a questão dos Panteras Negras, não é? Como a Fundação Ford combateu os Panteras Negras financiando movimentos que se definiam da interseccionalidade, não é? É como se tudo fosse um beijo, não há determinações, o que é estrutural e o que não é é a mesma coisa. E a partir daí foi toda essa discussão que a paróvia traz e de uma forma, no meu ponto de vista, leve, engraçada, mas com uma ótima síntese. E acho que podemos... Acho que podemos fazer reflexão a partir daí, não é? Como há setores que se revoltam contra os seus iguais, apoiando os responsáveis pela nossa condição de desigualdade e, portanto, como isso fertiliza o terreno para a violência, para a permanência da degradação humana. Então, escolher essa por toda esse alvoroço que causou e que a gente talvez não imaginasse ou imaginasse que já estamos ficando acostumados a isso. Então, significa muito a coisa. A gente pode continuar depois na segunda parte do debate em relação aos temas do ano, mas, assim, fica aqui o nosso registro em relação a essa questão que nos provocou bastante mal-estar nesse ano, em função de que a crítica realmente partiu de onde ela não poderia partir, porque burguesa não é uma ofensa, burguesa é um conceito sociológico que envolve proprietário de meios de produção e não dá para vestir uma carapuça que não serve para trabalhadoras, companheiras de classe. E aí, a questão se a sororidade se sobrepõe à solidariedade de classe e se isso não é um problema para a esquerda. A paródia expôs essa para tudo. Então, eu vou, depois a gente retoma, eu vou passar agora para os 10 minutos do meu amigo Maurício Molinari que está aqui conosco para dizer quem ele é, qual a relação dele com a paródia da semana e qual é a paródia que marcou o ano, embora, claro, cada um tenha razões subjetivas para fazer essa avaliação e a gente está aqui para isso. Então, boa tarde, Maurício Molinari em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Rafael, boa tarde, Joana, boa tarde a todos que estão assistindo aqui de Santa Rosa passando o recesso de final de ano na casa da minha companheira e primeiro te parabenizar, parabenizar aí pelo teu aniversário, dizer que eu particularmente sou economista, sou formado aqui lá pela Universidade Federal de Santa Catarina e atuando no Diese, então a nossa primeira aproximação foi por meio do mundo sindical, por meio da professora Angélica Lovato que nos apresentou em um almoço, lá em Florianópolis e depois, obviamente, que a nossa proximidade maior se deu na campanha à vereadora aqui em Florianópolis onde você fez parte do grupo de apoiadores que sustentou politicamente a nossa candidatura, fez o jingle da nossa campanha que foi excepcional, aliás, a gente teve um jingle que na esteira do que foi toda a campanha, diferenciou a nossa candidatura por não vender ilusões e até no jingle a gente não vendeu ilusões nenhuma, a gente deixou bem claro que uma campanha a vereador, mas a qualquer outra campanha, poderia ser inclusive a presidência da república, ela tem um caráter que precisa ser pedagógico, que precisa ser um caráter que aponte as contradições do sistema capitalista e apontar as contradições também apontando seus limites e o limite da democracia parlamentar. Nós não entramos em nenhum processo para afirmar que vamos resolver o mundo, resolver essas contradições que você estava conversando com a Joana numa eleição, porque a eleição é um processo viciado de sustentação do Estado burguês, da sua forma democrática, parlamentar, republicana, e não é isso que a gente quer, a gente quer construir outro tipo de sociedade e afirmar a revolução social, a revolução brasileira que é tão necessária. Então, dentro desse contexto, eu poderia dizer que o jingle que você fez, Maurício Mulinari, 50, 750, seria aquele que marcou, mas eu queria trazer outra paródia que foi uma que eu acho que é muito adequada para os nossos tempos que é essa que é aquela eu nasci há quase 50 anos atrás, certo? Eu poderia escolher outras que eu ri mais inclusive, por exemplo, aquela da marchinha da nazista recalcada, eu ri demais com aquela marchinha. Essa é a número 4 que a gente está vendo aqui na tela, né? Exatamente, mas essa do eu nasci há quase 50 anos atrás, eu acho que é importante porque apresenta o que são as contradições do processo histórico, certo? E tira, eu acho que algo que está muito constitutivo dos nossos tempos é um certo pessimismo, né? O niilismo estrutural da esquerda brasileira que, inclusive, diante da morte, dessa ideia ilusória de uma morte da esquerda, se abraça de novo com as formas anteriores, como o petismo, como o reformismo que vem com tanta força, essa ideia de uma revolução solidária, que é nada mais, nada menos que o Estado burguês na sua forma da caridade, né? Então, tudo isso, eu acho que essa paródia é muito importante porque ela mostra a contradição do processo histórico, né? E como... Maurício, você é economista, a paródia diz eu vi economista neoliberal virar keynesiano no contexto da pandemia, eu acho que não viraram tanto, né? Depois, no contexto da pandemia, a gente viu que não houve uma mudança. e vi banqueiro dizer que servidor público é que é parasitário, termina, né? Então, acho que você sendo economista tem muito a ver com isso. Tem a ver com essas contradições, né? Porque o processo histórico, ele está aberto e a gente vai ter muito trabalho pela frente, trabalho revolucionário pela frente para construir esse elemento subjetivo que é fundamental. Eu acho que hoje nunca a gente viu as contradições tão afloradas como você colocou aqui, né? O banqueiro chamando o servidor público de parasitário, mas a gente não tem um partido político, né? Que denuncie o banqueiro como um parasita. Pelo contrário, a gente tem a fundação Ford e o capitalismo financeiro, né? Isso que o Lenin definia muito bem, sustentando o que é hoje hegemônico dentro da esquerda, que é o que a Joana, vocês colocaram muito bem em várias paródias aí. Eu acho que essas contradições são fundamentais para a gente avançar no nosso processo que temos que construir um elemento subjetivo na realidade brasileira, que as condições objetivas nunca foram tão contraditórias como é do desdobramento histórico da acumulação de capital. Mas, de outro lado, a gente não tem partido, a gente não tem uma vanguarda revolucionária, e isso é a nossa decadência hoje, porque sem uma vanguarda revolucionária, todas essas contradições alimentam o moinho da própria burguesia, que vai criando formas de doutrinar, de fazer, de manufaturar e hoje dentro da própria esquerda. Então, é por isso que eu escolhi essa paródia, mas eu recomendo também a Maurício Mulinari 50, 750, que foi muito importante também, foi decisiva para a nossa campanha aqui, eu acho que foi, e vai continuar essa parceria com o grupo que se formou nessa candidatura, e a paródia é muito precisa, quando a gente pediu ela no início da campanha, a gente não imaginava que ia ficar tão boa, viu, Rafael? É aqui em casa, né, o Giba e a Vanete que veio junto contigo aqui, aí foi o Giba que falou, olha, você faz paródia, será que não dá para fazer uma paródia com o número do Maurício para fazer as pessoas memorizarem? E, assim, nesse quesito, eu acho que a paródia cumpriu bem a função, porque várias pessoas diziam que não conseguiam mais tirar da cabeça o tal dos 750, eu vou colocar aqui. essa foi a gravação oficial, né, um mês depois, né, que eu compus no final de, no começo de outubro, e ela foi gravada daí depois no estúdio com a participação da Ana, né, e da Ana Sofia e da Cíntia. É... Então, é um traço, né, do candidato, né, o economista, tem base, e realmente tem uma base, né, construiu essa base aí da campanha, e aí os detalhes da campanha, né, o que que é a campanha de um economista ligado aos sindicatos, né, e que tem uma compreensão do funcionamento, né, da estrutura, sem ilusões, e que criou essas frentes, frente da cultura, né, a frente sindical, a frente da juventude, várias frentes, mas é um processo de formação política, né, ou seja, o que que tá por trás do ajuto fiscal, o que que tá por trás da desvalorização do serviço público, né, ou seja, entender a atuação desses epifenômenos, digamos assim, relacionados a uma estrutura, né, ou seja, isenção de impostos que estoura no serviço público, que daí não dá acesso à educação, à saúde, gera desemprego, crise na previdência, e aí a questão é como botar tudo isso numa música, rimando, e aí o final, né, que foi reiterado na campanha, não basta simplesmente eleger um vereador porque não pensa que termina na eleição que se apresenta. Infelizmente, não houve o coeficiente necessário pra assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores, mas eu acho que essa campanha ela é vitoriosa por dois sentidos. Primeiro, porque ela mostra que é possível uma articulação de sindicatos em torno de uma candidatura responsável e que tenha um vínculo orgânico com a classe. Em segundo lugar, mostrou uma viabilidade eleitoral que muitas pessoas desconfiavam no começo. Estou ouvindo o Alas Salles agora, entrou aqui. Exatamente. E a campanha foi isso, né, Rafael? A campanha ela conseguiu articular muita gente, o que a gente considera uma vanguarda na cidade e cumpriu o papel daquilo que eu estava falando anteriormente, de criar um grupo político, de demonstrar viabilidade eleitoral sem rebaixar o conteúdo político da campanha, sem vender ilusões e é isso que vai continuar esse trabalho pela frente, né, não no sentido de criar patamares eleitorais, mas sim de manter uma articulação política que se constitui inicialmente nessa campanha, mas que não vai parar por aí, né, tanto que a gente já fez conversas, já discutiu com um grupo grande que está em torno dessa campanha, vamos iniciar 2021 reunindo novamente esse grupo e é aí que a gente avança, né, o processo não termina na eleição que se apresenta e nem no ano de 2020, né, o processo ele é contínuo, até a revolução. É, e a luta sindical ela não parou, eu continuo recebendo mobilização contra a reforma administrativa logo no começo de 2021, ou seja, realmente seria mais uma ferramenta, né, mas não tendo essa ferramenta e tendo você ao nosso lado amparando a luta sindical é uma outra forma de contribuir nesse mesmo processo, então a gente agradece muito a tua presença aqui, Maurício, e vamos seguir junto aqui enquanto a gente apresenta os outros convidados. Valeu. Valeu, Rafael. E aqui temos conosco um outro colaborador da nossa página, gravamos dois desafios, sul-nordeste do Brasil, é um grande cordelista e que compôs também versos em homenagem à candidatura do Maurício Molinari e de outras candidaturas da RP aí pelo Brasil afora, que é Alan Salles, cordelista do Recife. Boa tarde, Alan. Boa tarde. Na realidade, eu sou cearense, vim pra aqui pequeno, vim pra aqui com oito a nove anos de idade, eu sou original do Crato, Ceará, a cidade em que nasceu o padre do Cícero. Bem, minha relação com o grupo, o grupo que eu falo significa iniciamento do Iela. Tudo começou quando num belo dia eu mandei um e-mail para a senhora Elayne Tavares, não sabia nem que era ela que recebeu os e-mails do Iela. Um texto meu que eu fazia uma análise sobre a era Lula, sabe? Na realidade, foi uma palestra que eu assisti do Rui Costa Pimenta do Partido da Causa Operária, achei legal o roteiro dele, eu segui o roteiro de Rui, ele descreveu todo o processo de Lula até a capitulação, conciliação de classe, achei interessante. Eu transformei aquilo ali numa história e botei um motezinho e os tempos não voltam mais, que é um mote de domínio popular. A partir dessa postagem da Elayne Tavares, ela colocou na página do Iela, aí começou a chover gente do Iela na minha página do Facebook, ela mesma me adicionou e eu continuei acompanhando, eu me tornei dependente intelectual do Iela, fiquei fazendo, assisti, tomei um susto quando eu vi as palestras, Gilberto Felizberto, Nildorix, professor Rampinelli também, que é uma paulada, a própria Angélica Lovato. Eu te conheci pelo Nildorix, ele compartilhou uma postagem tua tocando viola e eu fiquei impressionado e começou a nossa amizade. Aquele tema de viola foi interessante, eu tenho problema de doença reumática e desde quando ela volta, doença autoimônica, então eu fiquei com os dois joelhos inchados e fiquei reduzido a uma cama pesada, então eu me acordava de madrugada e nada para fazer, aí eu pegava a viola para tocar, aí eu peguei naquele tema, era três da manhã, eu me acordei para tomar um remédio para curar a dor, o remédio não fez efeito, eu peguei a viola e fiz aquele temazinho que eu juntei uma peça estilo música renascentista com um ponteiro nordestino, fiz aquilo ali. Bem, a partir daquele momento o Nildo Ulrich me convidou para fazer uma live depois da sua, o Estado da Arte, o Estado da Arte, você fez o número 3 e eu fiz o número 4 e a partir daí a gente começou a trocar as ideias, nós dois somos músicos, somos compositores, eu também componho as paródias, mas na galhão, você faz a paródia mais na linha do político e eu faço mais na linha da galhão famílias, adoro esculhambar, legal assim, então nós estabelecemos esse diálogo, essa interlocução nordeste e sul do país e a partir daí aconteceu a campanha dos candidatos da Revolução Brasileira para os quais eu compus peças para o Mule, fiz um para o Mule, primeiro foi Angélica Lovato, que eu fiz um versinho e tal, depois eu fiz um samba Aladonirã, Esmeralda Monsores, lá do Rio de Janeiro, só teve um candidato que eu não fiz, uma peça que não se interessou, foi o Heitor, lá do Rio, eu deixei e mandei, e quem foi minha ponte com os candidatos foi a minha amiga Gizambi, Gisele Zambias, lá de Brusque, e a partir daí a gente estabeleceu essa nossa conversa, quando eu escrevi as estrofas para a campanha de Molinário, eu fiz uma estrofa em septilha e outra em décima, que você depois amilongou, porque o repente no Brasil, o repentista no Brasil tem todo o Brasil, o sul tem a versão, são os padeadores, são os padeadores, só que aqui no Nordeste a gente utiliza a nossa escala de seta dominante, que é de influência árabe, e aí no sul vocês têm uma presença muito mais forte dos hispânicos aí na fronteira, passaram a vida toda expulsando eles e sendo expulsos por eles assim, então as fronteiras do sul foram desenhadas na ponta de uma espada, de uma espada galdéria, e ficou legal, porque o Brasil milagrosamente é uma coisa só, somos formas diferentes da mesma essência, e paródia é sempre uma coisa que me interessou muito, minha relação com paródia é engraçada, é que eu toco na noite, faço showzinho de boteca, e às vezes bati um tédio de ter que tocar aquelas músicas, aquelas coisas, eu para passar o tédio, para não sofrer, eu fazia letrinhas sacanas com as músicas sérias, então aí, de vez em quando, eu passei a cantar as músicas avacalhadas, e o pessoal pedia muito mais a versão avacalhada do que a versão séria, e é isso. Eu vou te perguntar, na tua opinião, qual é a paródia da semana que representa melhor o ano, é o nosso desafio mesmo? Eu acho bacana, eu achei legal o rap do papagaio, porque é o momento que a gente vive, a dificuldade da esquerda é só uma, comunicação com o povo, o povo está encorpecido, o povo está envenenado, envenenado de alienação, de muita polícia, porque, você desatendeu o telefone aqui? É, pois é, eu vou, enquanto isso é feito, eu acho que você é um camarada, você é um cronista da sua época, eita cara, estão aqui ligando para mim, enchendo o saco, para a gente, deixa eu ver esse telefone aqui. Tá, eu passo para o Arthur e daí a gente volta. Pode ser? Quando está todo aqui, está interrompendo, a transmissão. Eu acho assim, toda a tua obra, cara, ela é uma coisa, você é educador social, você é uma tribuna através da arte, eu acho que um dos grandes achados que eu vi nas palestras do Iela foi de Gilberto Felizberto, que ele falou que a gente deveria seguir Glauber, ser revolucionário no conteúdo e na forma também. E você resgata músicas de todas as épocas da MPB, tanto da MPB do tempo de Caim, até coisa do pop, do pop e rock e você sempre tem essa linha sarcástica, essa coisa ácida e eu acho que a Revolução Brasileira teria que um dia lançar a mão disso como material mesmo de provocação. lançar uma palestra de alguém daquela palestra formal, jogar você cantando ou presencialmente ou em vídeo é interessante porque você joga os links todos, todos os links estão ali, ensinar as pessoas a cantar essas paródias e depois de extrair das paródias as palavras, as ideias, força, é interessante, o caminho é esse, é um caminho interessante. Eu acho que é muito bom você falar para as pessoas que já conhecem, a gente tem que pensar numa coisa, nós já somos, nós já nos ganhamos mutuamente, a gente tem que sair do nosso casulo, deixar de ser trincheira para ser tropa de ocupação, ser força-tarefa de ocupação de espaços sociais. Então, por exemplo, o que custaria ao Iela fazer um show seu para a universidade toda ouvir? Talvez a pessoa não quisesse assistir a uma palestra formal quando acabar a pandemia, nem de culinária, nem de amplia, a gente faz junto. Mas um show seu, eu tenho certeza que gostaria de assistir, porque você pega o link na informação que dá. Tivemos um problema aí com o Alan. Enfim, enquanto ele volta, a gente vai passar, então, para o último parceiro fixo aqui da parógia da semana, que inclusive foi hoje a parógia ao ar, meu aniversário, o espírito do tempo, que é o meu amigo Arthur Barcelos, criador do personagem Tércio Osvrana, da página Pandemic Art, e vai falar sobre a arte pandêmica. Então, Arthur, conta um pouco a respeito do teu trabalho, a respeito da tua relação com a paródia da semana, e a respeito de qual é a paródia que você acha que marca o ano de 2020. Boa tarde, Arthur. Está com o microfone cortado. Já, voltou. Olha nós errando já de cara na tecnologia. Como é difícil falar com o nosso sotaque horroroso aqui do Sul depois de ouvir o Alan, né, cara? É difícil, porque é música, né? Esse povo, Norte, na Odessa, eles não falam, eles cantam, né? Por isso que é um lugar mais bonito e alegre do país, não tem como ser diferente, né? Aí a gente que fala com esse jeito que parece que comeu chiclé, fica, tem outra, né? Mas, enfim, cara, eu estou impressionado, né? Eu entrei aqui, acho que era a Joana que estava terminando de falar, aí falou o Maurício, agora falou o Alan, né? E eu fiquei imaginando só tu, cara, para fazer um aniversário numa live, né? Convidando algumas pessoas porque eu fiquei imaginando isso um aniversário, se fosse um aniversário em tempos pré-pandêmicos, né? A gente estaria na tua casa, essas pessoas tu terias convidado, elas teriam vindo, teria formado as famosas rodinhas, né? Cada um estaria ali exercendo seu nobre direito de mentir, né? Eu numa rodinha, o Alan na outra, né? E ninguém ia conseguir participar de todas as conversas paralelas que rolam no aniversário. Eu sou o tipo de cara que pega o meu copo e vou de roda em roda pra ver o que que tá rolando. Mas tem gente que passa o aniversário inteiro num cantinho da sala e não vê o todo, né? Olha o que o tempo virtual provoca, né? Um aniversário virtual. No último dia do pior ano da história das nossas vidas, né? O cara me faz em uma live que é um aniversário que convida algumas pessoas pra falar, né? E aí eu me encontro de novo, né? Então, cercado pelo tema que me domina. Hoje eu sou um sujeito completamente dominado por um vírus, que é o vírus da preocupação com o mundo que vem por aí. O mundo que já começou. Eu costumo brincar comigo mesmo, né? Que eu sou um arqueólogo ao contrário, né? Porque os caras imaginam que os arqueólogos se preocupam com o passado e eu sou um cara que hoje a minha única preocupação tá daqui pra frente, né? Isso tem a ver com arqueologia também, né? A minha esposa Adriana que é arqueóloga ela estuda exatamente a arqueologia do contemporâneo melhor dizendo a arqueologia do tempo presente, né? Ela estuda os objetos dos dias de hoje e como eles como a gente se comporta em relação a eles, né? Em todos os sentidos da materialidade e da não materialidade. E eu vou por um caminho paralelo a esse mas a minha preocupação tá aqui exatamente aqui onde a gente tá agora, né? Porque ouvindo agora o Maurício falar, né? Esse jovem militante, político que tem uma vida pela frente ainda muito longa imagino eu, né? De militância e é um sujeito necessário e ao mesmo tempo ouvindo o Alain, né? Um cara que vem das artes, né? Que tem essa leveza na fala que fala de galhofa, né? Eu vou... Adorei essa expressão deixa de ser trincheira vou virar tropa de ocupação, né? No sentido metafórico de ocupar todos os espaços que é o que o Emicida acabou fazendo. O Emicida é um camarada que nos pegou nos pegou não, né? Pegou o país de surpresa quem já conhecia a obra do Emicida sabia que vinha coisa boa ali agora, houve um upgrade em termos de expansão da obra dele ele é uma obra em expansão o Emicida, né? E é o que ele fez é o que ele fez ele disse eu me lembro de uma entrevista que ele disse eu vou ocupar todos os espaços que me derem porque estavam criticando ele de ir a Globo participar lá no Multishow acho que é tem um programa lá de machos lá, né? Infelizmente é um programa de machos mas ele ocupa um espaço bom ali no programa ele neutraliza os outros quando ele fala e ele foi criticado pô, o cara vem querer falar mudar o país e vai na Globo eu vou ocupar todos os espaços que me derem olha o resultado disso olha o uso inteligente que esse cara soube fazer mas de novo onde acontece a explosão do Emicida? No mundo virtual as pessoas assistiram no Netflix não foram as pessoas que foram lá no teatro ver o show dele que saíram reverberando porque esse show já tem mais um ano e saíram reverberando o que viram foi quando ele foi para uma plataforma digital aí a explosão de novo dentro da plataforma digital a explosão porque ela também não está ali na rua então o que eu quero dizer com esse prolegômeno muito longo, né? A minha preocupação hoje quando eu vejo esse jovem por exemplo o Maurício falando, né? Como é que nós vamos resistir resistir? Não, né? Reagir ao mundo pós-fordismo porque nós temos que ser franco num determinado momento quando a gente para e olha para trás que essa é a minha possibilidade como historiador e arqueólogo bota o pé no breque olha para trás depois essa outra característica que surgiu agora de olhar para frente bota o pé no acelerador é que quando a gente olha para trás e a gente tem que admitir que aquilo que a gente imagina, projeta existe uma coisa chamada esquerda e aí cai tudo aí dentro inclusive nós com certeza esse pequeno grupo que tu reuniu aqui não pensa todo igual mas se aproxima em vários aspectos nenhum de nós previu o mundo digital em nenhum momento nós que somos pré-digitais somos analógicos eu sou um cara analógico total eu também é estamos no tempo do telefone de ficha para dizer só o mínimo aqui o nosso mundo era outro mundo e a política e a luta de classes o desafio de enfrentar o capital era outra lógica absolutamente diferente esse aqui é o ponto não tem parâmetro por isso que a gente se encontra zonzo e a gente fica repetindo isso é o mantra hoje a esquerda está perdida a esquerda não sabe para onde vai é óbvio que ela tem ela tem que estar perdida se ela não tiver perdida ela está mentindo por quê? porque veio por cima de nós um mundo jamais imaginado que é o mundo da virtualidade do todo e ele virtualizou o trabalho no momento que ele virtualizou o trabalho ele nos tirou uma ferramenta de análise uma chave de explicação e tirou uma ferramenta de luta que é a organização da classe trabalhadora porque hoje você olha e não vê a classe trabalhadora não como você vê no sentido fordista então para mim é isso o grande desafio não tem outro é o que nós vamos fazer com isso claro como eu não tenho a solução para isso se eu tivesse eu estava agora rico já nem mais preocupado com isso eu tinha escrito uns dois, três livros que vendiam horrores ficava ricão passava o resto da minha vida dando entrevista mas não é o caso então o que que eu me aproxima do que tu faz eu vi a paródia da semana antes ainda de pandemia antes de tudo comecei a ver algumas ali porque a gente se conhecia de encontros breves pessoais mas fui sempre acompanhando as postagens ali pelo facebook depois que a gente se encontrou no facebook e um dia eu vi uma paródia tua lá o que esse maluco faz aqui vou ver outra vou ver outra tem qualidade aqui isso aqui é muito engraçado isso aqui a gente começa a assistir quer ver até onde a música vai ou seja, tem um mecanismo ali eu não conhecia esse teu lado quando a gente se conhece eu não sabia eu também não eu também não conhecia eu também não sabia o carnaval de Florianópolis me fez criar personagens que eu jamais imaginava que existissem eu me lembro das tuas postagens do carnaval de chapeuzinho ali naquela coisa de esquina que Florianópolis tinha muito boa ainda tem mas eu me lembro de carnavais dos anos 80 e 90 em Florianópolis que eu que sou um cara que não gosto ia pra rua com os amigos lá então eu vi algumas e aí eu disse até eu te mandei uma sugestão pega essa aqui do deserto de Camargo que isso aqui fecha bem como rima e tal ali cara era o embrião disso que o Alan acabou de dizer a gente tem um lugar ainda que nos sobrou pra fazer esse debate que é isso aqui dentro do território virtual e aí pra mim não me alongar muito acho que depois a gente vai ter um outro espacinho pra discutir algumas coisas é por isso que o meu reencontro com o Mark Fischer esse ano foi um divisor de águas pra mim como foi reencontro com outros autores com encontros com autores que eu li de outros momentos da minha vida esse livrinho breve que eu já comentei contigo e acho que a gente deve fazer alguma coisa em relação a ele que é esse do realismo capitalista isso aí vamos fazer um brinde esse maluco esse maluco primeiro que escrevia bem segundo que era outsider ele era o que ali a pena morreu o cara morreu cedo eu queria ler mais eu queria saber como ele estaria falando ele não pegou a pandemia ter uma ideia de como ele estaria pirando com a pandemia mas ele tem um arco de trajetória muito interessante no qual eu me identifico muito por causa do cyberpunk que eu quero depois falar sobre isso e é isso ele é o cara que põe desafios o mundo é pós-fordista as relações se esfarelaram aí eu comecei a ler o Bill Churran não consigo parar de ler o cara então o que a paródia representa ela representa um espacinho dentro de um espaço maior que a gente não sabe se é nosso não sabe de quem é essa coisa chamada internet que ela não tem dono e tem mais uma das contradições do século XXI e a gente faz o que pode né Rafael acho que a gente faz essas coisas às vezes muito mais para dar vazão a uma inquietação e uma que eu não diria aquela coisa chavão de que a arte é inquieta não, não, não é inquietação política mesmo tem vontade de fazer alguma coisa não consegue ficar parado a paródia que eu mais gostei é difícil de escolher tá muito difícil de escolher eu gosto muito daquela que o Maurício falou do Raul Seixas acho que aquela ela tem uma letra eu gosto de todas na verdade acho que todas elas elas formam um mosaico porque elas pegam todo o processo não é só esse ano tu quer que a gente mais ou menos pense a melhor que define o ano mas é que elas não são feitas para definir o ano elas fazem sentido dentro desde o golpe para cá mas por isso que você escolhe aquela que melhor define é por isso que é difícil é difícil tem tantas tantas que tocaram ali na questão do golpe mas eu acho que eu vou votar junto com o Maurício eu acho que aquela dos anos atrás porque nós estamos numa disputa para encerrar a minha fala aqui para não tomar todo o tempo nós estamos numa disputa que ela está em cima de um muro e ela tem dois campos de batalha isso também é inédito na nossa história uma batalha pelo passado que a gente está perdendo quando se inventou a palavra narrativa pela primeira vez a gente tomou uma porrada e não assimilou o golpe e aí ficou até usando sabe quando tu leva aquele soco que tu entra no ritmo do cara que te deu o soco narrativa narrativa não tem essa de narrativa isso aí é um engodo e nós estamos em cima desse muro olhando para frente e também estamos ondas eu acho que tu definiste bem é uma crise de entender o que é base o que é super estrutura nem tudo é estrutural vamos entender a estrutura de fato exato por isso que ler ler Marx ainda é muito e absolutamente necessário e vai ser ele é o filósofo dos séculos isso aí eu não ponho em dúvida mas a gente não pode pedir que o Marx nos dê aquilo que ele não tinha para nos dar eu acho que também é preciso eu detesto essa coisa de precisa ficar dando soluções mas eu eu para mim eu acho necessário olhar para ele como um cara do século XIX que jamais no melhor delírio dele o melhor opióide que ele pudesse ter tomado ele teria imaginado o mundo digital beleza Arthur vamos parar dar uma pausa nesse instante para daí orientar que o nosso público estreou no YouTube agora e a gente vai ver juntos aqui a retrospectiva dessas 70 paródias em 10 minutinhos eu vou comentando porque a qualidade de som dessa plataforma que não é muito boa já explico para você e para o público aqui qual que é a parada mas a gente já volta aí então tá opa desculpa mas é isso vamos vamos passar então aqui rapidinho para vocês com alguns comentários essa nossa retrospectiva da paródia da semana que está disponível no YouTube eu vou colocar aqui para você no link você pode também assistir se você preferir aqui nos comentários abrir a parte nesse momento que vai ter uma qualidade melhor vamos lá então então começou o ano deixando o médio começou o ano 2020 o ano que o mundo foi cancelado né começa com a polêmica democracia e vertigem a questão do Oscar para o Paranzita e a torcida aí o caso do Jones Manuel e Scraxo com Angélica Lovato depois começou o Carnaval e as nossas fantasias de Robespierre e Mariane depois a gente fez a brincadeira com o México Zapata e Adelita casal revolucionário minha fase fantasia do Coringa essa é uma paródia visual apenas só estou fantasiado para que discutir com madame branco pode fazer samba não pode e aí começa o confinamento já dia 20 de março ali primeira paródia já no confinamento aí o desespero do confinamento o disco do Chico e Caetano com a sua música você não entende nada eu quero tocar fogo nesse apartamento a crise da esquerda cirandeira agora não dá mais para dar a mão para ninguém e é essa que foi indicada como uma das melhores do ano ficou entre as mais visualizadas de fato isso também é uma uma piada afinal de contas o que é necessário para ser de esquerda e aí o negacionismo we are the world é só uma gripe quem quer trabalhar essa é uma paródia de memória minha história tocando nos bares do Largo da Ordem em Curitiba nos anos 90 aí a máscara N95 que os Estados Unidos piratearam Mandetta é quando Mandetta foi demitido do Ministério da Saúde e o meu notebook que morreu para sempre eu tive que comprar outro para fazer o ensino remoto vocês imaginam aí a discussão vamos voltar ou não vamos voltar em abril e a crise da profissão de professor isso já foi pelo falecimento do meu colega Felipe Falcão em 12 de abril o ciúme da revolução brasileira o pessoal não levou a mal a piada muito pelo contrário as lives do Facebook a minha live ali rolando na página paciência de Lenine minha interpretação e o 25 de abril relembrando Grândula Vila Morena com Caminhando e Cantando dois hinos revolucionários aí a renúncia do Moro Bruno e Marrone o primeiro de maio tem pelego preto, branco e amarelo mas é vermelho o primeiro de maio a live com Roger Waters essas coisas que aconteceram aniversário do Cão Marx meu falecimento do Aldir Blanc letra do Ricardo Pazelo e essa paródia Mariatti Corona essa é na minha opinião a melhor paródia do ano vocês votaram de vocês essa pra mim que resume Horizontes de uma autocrítica do PT de Porto Alegre a máscara também a morte dado pelo Ricardo Prestes Pazelo foi selecionada no memorial de Covid essa é o amigo comunista dos hermanos antifascistas inclusive meu amigo Demetrio Xavier vai comentar essa paródia sobre Atahualpa e o punk aí teve a destruição das estátuas com um ato anticolonial e essa que foi a mais visualizada como eu caio no ensino remoto quei de abelha piada antigas incompatibilidade de títulos né do ministro Decotelli não foi o único mas enfim emblemático o breque dos APP dia 1º de julho manifestação da consciência grande classe bye bye Brasil 40 anos depois do tufão que destruiu a casa do meu amigo Luciano infelizmente reconstruído aí o Jefferson Dança Dantas com o pastor ministro e educação impossível lá vem o pato açougueiro de Chapecó quem será o zootécnico de Chapecó e aí o lamentável falecimento do meu amigo e ídolo Sérgio Ricardo aí as mulheres burguesas que a Joana já comentou e a opinião né podem querer me cancelar que eu não mudo de opinião e veio a profissionalização da profissão de historiador o que que isso representa hoje né que quantos empregos foram gerados Steve Bannon foi enquadrado pelo imposto de renda o criminoso das mídias essa é o mestre sala Karl Marx em cima do João Bosco ao Gil Blanc contando a biografia e aí os Flor de Lis 89 mil uma série de discussões é uma paródia deslocada uma paródia visual uma gravação minha com o Cristiano tocando o cowboy fora da lei com as imagens do Bolsonaro simplesmente glória glória aleluia para as igrejas o perdão a esquerda que vota a favor das igrejas e não faz nada para legalizar o aborto né que esquerda é essa e aí a reforma administrativa explicando né veio o discurso do Bolsonaro na ONU relativizando incêndio relativizando e aí a discussão dentro da esquerda Domênico Luzurdo mas a China é socialista não é aí veio a moda do Avatar lá em outubro esse foi o único Avatar que eu fiz aí veio a campanha a gravação caseira que eu fiz para ver se funcionava funcionou aquele abraço do Toffoli sim a gente não cansa aí o Alan Salles se o presente é de luta o futuro nos pertence uma frase do Che Guevara e aí uma paródia reflexiva né o que que eu já fui na paródia todos os personagens e o fio de esperança da esquerda brasileira com a vitória do MAS na Bolívia aí o impeachment do Moisés e a posse da governadora Daniela Reiner que participou de manifestações contra a Dilma Julian Assange Julian Assange que a gente não deve esquecer aí o menino da burguesia né as duas guerreiras fazendo considerações sobre o caráter classista do crime e aí o Titanic do capitalismo Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet esses tempos modernos é morte dada pelo meu amigo Marcos Araújo num meme é o cancelamento do Caetano Veloso Rita Lee fantasiada de Cleópatra ao medo da foice mas afinal de contas um velho comunista explicando que o PT não é comunista aí veio mais um desafio com Alan Salles sobre o lugar de fala e identidade língua fiada tem não né Fábio Júnior o que é que há com essa doença um morte dado pelo Flávio Pereira meu amigo professor lá da UniOeste do Paraná dedicado a minha mãe falecida Dona Dolores que não queria que eu fizesse história queria que eu fizesse engenharia na mãe e aí o rap do papagaio da linguagem impulsiva imagina o desespero do papagaio tendo que desaprender o que ele aprendeu e aí houve homenagem ao Arthur Tessius Brana a parceria que a gente fez esse ano a Litos mais uma João Bosco Aldir Blanc e concluímos aí o ano de 2020 agradecendo Alan Arthur Cristiano Joana e Jefferson que colaboraram com a nossa página é isso então eu vou abrir aqui para quem eu ainda não abri temos pessoas aí na fila de espera já então eu vou colocar o meu amigo Demetrio Xavier que participou da primeira live tudo bom Demetrio tem que abrir o seu microfone está aqui está resolvido coisa boa parabéns a você antes de mais tudo né isso aí está muito boa a retrospectiva como tem coisa boa que eu não vi né e até depois me dá e congelou porque estamos numa live e a conexão é instável mas voltou ah é não estou aí estou aí mas cara me dá o carreiro das pacas depois para eu ver cada uma dessas paródias mas não vamos deixar de falar no cumpleaños né não sei que número é mas merece todos os abraços é um dos santos dos últimos dias né que papo é esse do cara fazer aniversário no dia 31 de dezembro gostei disso aí né eu a Rita Lee também é aniversariante hoje aí fez uma Rita Lee legal ali tu tinha feito uma Rita Lee boa ali né já fiz várias é um alter ego assim é uma mulher sarcástica uma das maiores compositoras do MPB na minha opinião e agora a questão do método fica a provocação aí do Alan Salles né afinal de contas eu não sou gaúcho uruguai ou argentino como eu expliquei para ele numa milonga a milonga não é propriedade exclusiva né ainda que o fato do Paraná e do Mato Grosso do Sul fazer parte do ambiente platino geograficamente é uma questão em disputa não é mesmo mas tu me fizeste uma trova aí para responder a a minha apropriação da Tauau Paju Punk e esse véio aí é legal é interessante ver como é que ele vai parar nessa tua paródia aí né porque para quem gosta dele quando a gente gosta muito e conhece e vai atrás e pesquisa e procura a gente tem o direito de falar umas coisas que não são tão lindas nem tão fáceis né e Jupan que muitas vezes se posiciona de uma maneira muito conservadora ao longo da vida mas como a gente não está nem aí para essas coisas pessoais individuais dos grandes artistas ou pelo menos não deve estar né ele é um cara que entre tantas outras coisas nos deixam los hermanos como como ferramenta como arma né que foi usada tantas vezes mundo afora bom no continente certamente mas acredito que fora do continente também em algum momento porque é uma coisa emblemática mundial essa ideia de né Jotengotantos Hermanos porque afinal de contas esses dias eu estava pensando numa história muito evidente muito clara assim muito primária mas que que eu acho importante né existe um congelou aí caiu ou não tem um não não tá tudo bem eu só coloquei aqui na tela pra compartilhar né é a paródia que você está falando é o número 33 aqui né de Los Hermanos é a música do Otauro 33 orientales isso inclusive eu fiz uma piada né Demetrio que é da banda punk de Porto Alegre é a Taualpa e os punk é muito bom e o Kevin Johansen tem uma música que se chama a Taualpa e o funk funk com KX no final muito bom né mas cara o que eu ia dizer é o seguinte que a gente ouve essa conversa fiada de matriz de matriz tão yanke assim que é aquela ideia de que a natureza nos ensina que só os fodões só os alfas só o super tudo sobrevivem progridem conseguem quando na verdade a natureza mostra o tempo inteiro o poder do grupo né seja num cardume seja num bando de pássaro seja num bando de hiena seja num bando de uma manada de gnus o que realmente prospera é a a coesão do máximo possível de indivíduos né e a e a transformação num corpo só né muito mais do que essa questão do que essa leitura simplificada darwinista assim viram olha aí não pode ser loser né então isso eu tenho tantos hermanos na luta política me parece ter essa importância e eu tenho certeza com a crítica que eu possa fazer aos conservadorismos do Jupan que carinhosas afetuosas eu tenho certeza que antifascista ele era ah isso sem dúvida e ele foi num momento de fascismo em alta na Argentina e ele se ferrou por isso se ferrou por isso e passou correndo o mundo por causa disso agora você sabe Demetrio que não foi a única paródia que eu fiz o personagem do Gaúcho nesse ano né eu tinha mandado até pra pra você eu fiz Horizontes de uma Autocrítica em Porto Alegre teve o Teixeirinha Coração de Luto né que realmente eu nunca imaginei não fosse a paródia da semana eu jamais teria interpretado Teixeirinha na minha vida não teria ouvido cantar Coração de Luto a sério né eu senti firmeza nessa coragem ótimo isso ele é assim fã do Teixeirinha e também teve mais aquela da Recordos da 28 Recordos de uma China socialista que também é uma piada antiga tem mais de 20 anos essa piada lá em Porto Alegre né tinha uma historiadora lá da URX que reivindicava que a China era socialista e aí o comentário era China socialista só conheço uma lá da Farrapos e aí de repente a gente deu vida a paródia com Caetano Joanes Manuel Lousurdo e tudo que tem direito e o Stalin voltou com tudo na paródia da semana ele foi uma das personalidades mais citadas nesse ano isso também me parece bastante sintomático por algo há de ser antifascismo que é um tema da minha tese de doutorado lá na URX tu sabe é o cancioneiro antifascismo então de repente o que é o antifascismo será que todos esses antifascistas aí são antifascistas mesmo como uma coisa vira modinha como virou muitas vezes o próprio nativismo gaúcho na época do Borgatinho isso é um ganho ou é uma perda falando com afinal de contas uma autoridade nesse assunto que é um dos maiores conhecedores dessa produção cultural e musical do âmbito platino cara até preocupa um pouco que uma uma definição política uma autodefinição política né se dê totalmente pelo desenho do oposto né o que que tu és politicamente eu sou um antifascista né então é é deixar que o inimigo te desenhe isso não não tem muito do teu desenho da tua proposta do teu do teu bando do teu lado da tua inquietude da enfim do teu projeto né e e essas coisas podem ser muito 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 obscuras né do ponto de vista político mesmo sobretudo quando se precisam tomar posições claras em momentos dramáticos como a gente tá vivendo então super importante posicionar-se contra tudo que cheira é fascismo sim mas definir-se politicamente assim e nada mais é claro que é perigoso é perigoso pra quem quem acredita em enfim coisas um pouco mais em projeto de fato em representação identificação né em qual é a tua turma né de que grupo tu tá falando enfim mas com relação a tua paródia primeira coisa que eu te digo é o seguinte eu espero não apanhar dos conterrâneos mas tu não és gaúcho mas os gaúchos também fazem personagem de gaúcho não seja por isso né tu disse assim eu fiz personagem de gaúcho nós também fazemos entendeu mas eu poderia inclusive fazendo isso te dizer que eu sou um cara um típico gaúcho dos campos indivisos da cidade baixa do bom fim né e a partir porque eu sou um homem da fronteira eu sempre disse sou um homem da fronteira entre a cidade de baixo e o bom fim aí um chato de Porto Alegre né é claro um chato de um ouvinte do meu programa me liga e diz cara a cidade de baixo e o bom fim não fazem fronteira aquilo ali é um bairro que se chama Farroupilha um bairro novo eu digo tá bem então eu sou dos campos neutrais não me incomoda entendeu mas enfim te trago uma contribuição de personagem gaúcho aqui perfeito admirador do vosso trabalho e e saudador do seu aniversário botar em tela cheia há tantos antifascistas cantava ainda este ano recordando a Los Hermanos o historiador parodista é preciso que se insistem proclamar eles não em gritar não passarão em insuflar nosso bril a Cusca segue no seu como disse o alemão mais pro abatavo de origem nosso cantor libertário até em seu aniversário canta os males que o afligem democracia em vertigem desmandos e bandidagem recebe aqui a homenagem de um cantor do sul da terra que hora certa hora erra mas dá valor a coragem sim pois não cabe outro nome coragem valor constância já lindeiro da arrogância sem medo de lubisome sim porque além desse homem com seu humor arte um luxo coercear o cão e seus bruxos e atropelar parodiando não é que andou se alçando até a posar de gaúcho aí vai até a posar de gaúcho quem acabou de cantar para vocês já ganhou o prêmio de melhor intérprete de otahualpa jupanque deixando muitos argentinos mortos de inveja e de preconceito mas tudo bem estamos aqui justamente para desafiar essas barreiras identitárias então quero agradecer de coração a tua presença aqui hoje meu amigo Demetrio Xavier e fazer votos de que esse lindo belíssimo programa que você apresenta aí nos cantos do sul da terra tenha longa vida e continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz aí em Porto Alegre que tem milhares de fãs com toda a razão tomara meu amigo vamos cruzar esses dois espaços de repente esse ano trazer algo da paródia para dentro do programa e vamos torcer para que a gente possa nos dar o devido abraço presencial logo logo parabéns muito forte para ti e um abraço para todo mundo que está nos escutando aí obrigado Demetrio apresentaço apresentaço valeu valeu e agora seguimos aqui na nossa lista de convidados temos aqui também um outro colaborador importante da paródia da semana já pelo terceiro ano não sei se consecutivo não me recordo se no ano passado também participou mas foi o nosso Guilherme Boulos do desafio Ciro Boulos no segundo turno em 2018 que no fim foi o Haddad e nós votamos no Haddad no segundo turno tanto eu quanto ele que está aqui aguardando para entrar conosco é o meu amigo Jefferson Dantas boa tarde Jefferson boa tarde Rafael tudo bem antes de mais nada deixa eu ouvir aqui imagina imagina eu desejo antes de mais nada um parabéns para ti uma honra poder compartilhar aqui dividir esse espaço contigo no teu aniversário que embora seja o último dia do ano e também muito representativo porque aponta quem sabe horizontes diferentes do que nós vivemos nesses últimos anos é bom estar aqui comemorando teus 48 anos pois então conta um pouco como é que foi para você participar da paródia da semana como é que começou isso e enfim qual foi a paródia que na tua opinião foi a mais representativa do ano então acho que antes de mais nada Rafael acho que tem que falar um pouco deste processo que é a própria paródia em si e aí acho que vem muito do teu talento da tua capacidade incrível de criar personagens de conseguir desenvolver só um pouquinho aqui estou com um problema curtindo aqui já vamos resolver essa capacidade enorme de criação e a maneira como você consegue passar em cada paródia uma forma diferente de expressão ou de ritmos musicais é como tu mesmo disseste eu participei de algumas paródias eu acho que o nosso clássico é o desafio Ciro e Boulos eu acho que é um clássico já da paródia sou suspeito trilogia sou suspeito porque a trilogia é muito boa acho que foi muito interessante acompanho acompanhei e acompanho o teu processo eu queria reiterar aqui uma coisa que a gente conversou antes né Jefferson nem eu votei no Ciro e nem você votou no Boulos no primeiro turno para as pessoas perceberem que é possível o artista ter o distanciamento e falar no lugar do outro que ele conhece usando os argumentos recorrentes que isso é um procedimento literário ficcional absolutamente natural nem sempre eu estou dando a minha opinião pessoal na paródia que eu estou cantando no personagem que eu estou interpretando justamente justamente eu acho que exatamente a ideia da paródia é brincar é uma caricatura mas uma caricatura com traços de crítica de uma não só de uma criticidade Rafael é importante dizer isso a maneira como você vai desenvolvendo isso que eu acho que é para poucos o talento que tu tens de fazer a paródia ganhar um outro significado bom mas como tu tens um roteiro a gente tem que responder um pouco qual a paródia que a gente gostou mais esse ano eu participei de uma que foi do pastor ministro aliás eu quero dizer aqui e quero dizer que eu acho que a gente está aqui nesse momento muitos que me intercederam aqui teus amigos e pessoas valorosas é um momento terrível na história desse país essa corja bolsonarista que está aí e a educação foi uma das áreas mais atingidas tudo com a saúde mas em todos os setores da vida pública mas a educação especialmente então depois de grandes tragédias na educação nós achávamos que não haveria tragédia maior então um pastor terrivelmente evangélico que foi essa paródia que... foi você que deu um monte né Jefferson foi você que deu um monte você tinha feito uma postagem pô agora lembrei do do Raul Seixas e Marcelo Nova que era... pastor João e igreja invisível é isso e aí eu tinha que fazer uma paródia pastor ministro e educação impossível estou no Facebook é meu amigo está me dando ideia tem que assumir a responsabilidade e aí e aí o resultado nós somos vizinhos éramos vizinhos né de prédio morávamos no mesmo edifício eu no sexto andar você no segundo nos vimos bastante e aí essa e essa paródia nós gravamos a distância eu aqui no meu apartamento você lá no seu e depois eu montei aqui a edição olha lá nossas universidades ensinam sexo sem limites escolhido para o MEC Ribeiro defendeu educar crianças pela dor aí a mulher tem que obedecer ao marido a cara se não fez piada com isso o ministério da escola sem partido lá foi da comissão de ética presidencial comigo vai ser irreversível pastor ministro e a educação impossível e depois se aprofunda ainda né a paródia vai pro pro aspecto do CCC e outras coisas bizarras é um pouco o cenário do Brasil que a gente vê hoje né fazer piada da Jefferson é quase assim como a crise do humor tá no processo de que o absurdo ele tá se tornando trivial né e por isso é que é difícil muitas vezes a gente falar olha que bizarro seria se uma pessoa defendesse tal postura e no dia seguinte você vê pessoas defendendo esse tipo de postura e aí o problema da paródia é justamente pelo fato de que ela lida com esse exagero com a comparação com a analogia e como fazer exagero diante de um quadro barroco como esse que nós estamos vivendo mas eu agradeço a tua participação aqui né temos mais alguns outros convidados e tiver mais alguma coisa pra declarar eu só espero poder contar contigo no ano que vem com certeza mas eu tenho só pra finalizar minha participação desejar novamente um ótimo aniversário um ótimo final de ano um 2021 de muita luta pra nós é isso que você acabou de falar né Rafael a naturalização da barbárie é algo que tem se combatido todos os dias todo momento não temos mais que naturalizar a barbárie nesse país há uma corja que está no poder nós temos que derrubar a partir de um golpe o ano que vem completa 5 anos do golpe então temos que derrubar essa corja que está aí e não nos satisfazermos com qualquer coisa mas eu queria dizer que eu gostei de uma paródia em específico que você fez você fez várias magníficas figurino fantástico não dá nem pra dizer a maneira cada paródia interessante mas tempos modernos eu achei muito boa então essa eu gostei bastante muito boa foi uma paródia que até não teve muita muitas visualizações não Jefferson essa do tempos modernos mas que eu já vou até aproveitar digamos assim a deixa pra convidar então o próximo convidado que é na verdade o quem deu o mote pra essa paródia que já está aqui no ponto então mais uma vez valeu obrigado Jeff um abração estou saindo aqui obrigado e temos aqui então pra falar com a gente sobre essa paródia e outras paródias não sei se é a vai ser considerada a melhor tempos modernos pra quem não conhece essa paródia aqui do Vidente né então a paródia da queda do muro de Berlim o que que tem a ver relembrar a queda do muro de Berlim com esse turbante comprei numa loja de fantasia relembra Herculano da milha o astro da novela e aí as imagens da queda do muro de Berlim e o que que isso significa hoje né salário mais baixo raro desemprego inflação perda de direitos né e o pessoal quebrando o muro né saúde pública educação pública não tem mais o que que nós ganhamos que liberdade é essa que as pessoas estão comemorando ali na bola de cristal pra responder essa questão né e pra conversar comigo tem aqui o meu agora eu que tive um problema no extreme art eu acabei saindo agora eu voltei então vamos com tudo tivemos aqui um problema técnico eu saí entrei de novo vou ter que sair de novo enfim essas coisas acontecem agora que eu parei de compartilhar agora eu entrei de novo e temos um problema teu filho eu me ouvi agora agora eu tô em dois e o que que eu faço pra sair não sei mas enfim enquanto isso eu apresento aqui o meu amigo Marcos Araújo tudo bom Marcos? tudo bem Rafael foi você que deu o mote pra essa paródia tempos modernos que era afinal de contas a pergunta onde é que tá essa gente bacana legal da música do Lulo Santos eu vejo um novo começo de era de gente fina elegante sincera e de repente eu me vejo cercado de pessoas que são negacionistas que não se importam em conhecer o que efetivamente aconteceu na história ficam com uma versão já conveniente para os fatos e o significado da queda do Muro de Berlim né o que que isso representou? Olha Rafael primeira coisa parabéns parabéns pelo aniversário parabéns pela pela paródia da semana na verdade você pegou ali uma uma postagem que eu fiz naqueles momentos altamente depressivos que a gente tem vivido né quando a gente pensa que a nossa geração foi uma geração que se que teve esperança né que achou que que ia construir um mundo melhor que ia né apesar de tudo né acho que a gente lembrando lá de 93 quando a gente se conheceu que a gente a gente tinha saído da ditadura a gente estava construindo as coisas e e apesar de todos os problemas que a gente tinha no governo no governo Itamar e depois no governo no governo Fernando Henrique a gente achava que as coisas estavam melhorando né logo em seguida veio o PT a gente a gente você sabe disso você se lembra melhor do que eu eu acho o quanto a gente o quanto a gente tinha críticas em relação a tudo que estava acontecendo mas também que a gente sabia que algumas coisas eram possíveis a gente podia melhorar pouco a pouco e parecia que a gente estava construindo um país novo né e de repente veio uma avalanche de merda né que nos sufocou que nos afogou e está difícil de respirar né eu acho que a saída é se a gente não contar a revolução quando for marcada avisa mas principalmente a arte né quer dizer a arte a música o humor né você falou aí do teu aniversário da Rita Lee mas também o Macaco Simão faz aniversário hoje então quer dizer acho que tem a coisa da música também tem a coisa do humor sabe tem uma pessoa que eu não acho legal até lembrar muito mas assim o acho que a paródia o Marcos morreu no dezembro então acho que se a gente for contar tudo isso a gente vai ficar no caos de quem nasceu quem morreu quem tinha valor ou não acho que é coincidência mas é eu acho que é interessante isso daí a música e o humor estão na paródia acho que a paródia ela faz sentido claro para quem conhece a música nesse sentido ser seu amigo vai conhecer o seu repertório então já tinha ouvido muitas dessas músicas na versão na versão correta canto-se né e daí a gente vê a paródia e é legal porque tem a questão da letra adaptada ao momento é claro que eu acho que as paródias a gente vê aqui em casa daí a gente diz pô que merda é verdade aquilo que ele está dizendo é assim mesmo por isso que é ruim porque é uma crítica então a gente a gente anda com a boca e chora com o olho né porque a gente diz é verdade claro que para mim eu acho que a paródia que mais me que mais me tocou foi a paródia da boemia né porque na verdade não era era uma paródia uma paródia que não tinha não tinha exatamente humor né simplesmente uma outra coisa de humor mas eu acho que tinha lembrança é claro que a gente vai ficando velho é uma paródia que se lembra né os fatos de Curitiba no começo dos anos 90 quando a gente estudava na Federal do Paraná é e aí a gente vê vou deixar aqui as imagens tocando enquanto isso né mas é assim o Snooker 21 lugar que nem existe mais a maioria desses lugares não existe mais né Marcos o que eu era né jovem historiador o Jacques Bram que continua lá né é determinadas mas vários bares Lancelot e termina com esse humor né no fim só o Alexandre Nero que ficou famoso como ator da Globo ou seja também nem como músico ele conseguiu espaço tentando assim a estratégia do Fábio Júnior né de se tornar ator de novela pra tentar alavancar a sua carreira musical né é é uma pena que tantos desses músicos não tenham tido a projeção né é mas foi divertido né quer dizer pelo menos pelo menos a gente tinha isso a gente bebia a gente ouvia a gente cantava a gente atravessava a madrugada a gente se cruzava em alguns lugares e a gente estudava e discutia tudo né é eu acho que é é nesse sentido ela pra mim foi importante porque obviamente eu pude lembrar todos aqueles aqueles momentos que a gente passou junto é e nesse momento obviamente isso isso cala fundo na gente é por conta de tudo que a gente tá vivendo do fato da saudade do fato da gente ter uma ligação muito muito profunda até de maneira coincidente quer dizer você saindo saindo do Uruguai ou entrando no Uruguai a gente se encontra no Chuí no restaurante quer dizer foi sem combinar né o restaurante e o restaurante de merda ainda né o restaurante sim é no lado castelhano do Chuí ainda né é com a probabilidade né então é então essas coisas sempre aconteceram né e eu me lembro muito da gente da gente lá na faculdade no teu apartamento foi foi no no teu apartamento que eu conheci a Renata que é é a minha foi no teu apartamento aí depois a gente foi na Bavária comer pizza e depois alguns meses depois a gente saiu e daí fomos no café do teatro foi quando eu fiquei efetivamente com ela a primeira vez uma hora e que é mencionado na paródia isso é o café do teatro aí a nossa querida reitoria isso é com certeza né esses botecos todos a gente o roxinho a gente ajudou a alavancar sim sim a gente levou os caloros na fé no dia de recepção eu me lembro bem que disseram pra eu tomar cuidado com você que você era um anarquista muito perigoso e não tem problema fazendo a mesma avaliação meu respeito é deixa eu ficar do lado dele que assim que ele falar alguma coisa eu eu rebarto ele né e daí a gente se tornou grandes amigos né e eu acho assim eu tava vendo agora várias dessas paródias né e aquilo que eu tava falando de você ter que saber o contexto e ter que ter que saber qual é a música que tá sendo parodiada pra ela pra ela se tornar engraçada né é se não era só mais uma música é e muitas vezes as rimas claro você tem que buscar uma rima de acordo com o assunto que você tá falando e pra caber dentro daquela daquela métrica da letra original né é nesse sentido eu acho que a mais refinada das tuas paródias eu acho que eu não assisti todas evidentemente porque são muitas né é muita criatividade são quatro horas pra se você quiser rodar a playlist toda quatro horas pois é então eu acho a que me tocou esse ano foi a boemia mas eu acho que a mais a mais instigante do ponto de vista da criatividade de como você botou a letra da profundidade do refino todo da música é a sátira paródia do estrangeiro né que é de 19 né é absolutamente absolutamente fantástico tá é então eu 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 me lembro mas aí no caso eu vou considerar o clipe do Caetano a sobreposição é desse ano né esse efeito é desse ano é e a edição ela tem um poder revelatório né ela mostra interfaces que só a letra não te dão é eu achei muito muito refinado da sua parte sabe muito muito inteligente muito bacana sempre é né eu dou muita risada de ver você de você fantasiado a gente dá muita risada a gente sabe que que você sempre foi bem humorado mas a gente sabe também que a Joana que a Joana ajuda né é e e um beijo pra ela nossa nossa camaradinha né então é eu acho isso genial de vocês eu acho muito legal que você faça isso eu acho que acho que vai incomodar alguém como incomodou e e quando incomoda é porque toca na ferida de um jeito que as pessoas não esperam né e não estão querendo às vezes ouvir e daí daí aceita ou não aceita uma hora descobre que tava certo o lema o lema o lema da paródia da semana é assim não gostou volte na semana que vem é quem sabe na próxima você gosta né assim se você é feminista se você é feminista e não gostou na próxima vai falar mal do Bolsonaro aí você vai gostar na outra vai falar né então mais uma vez sei que você tem aí teu horário vamos vamos seguir adiante mas parabéns aqui o pessoal de casa tá mandando parabéns pra você um abraço pra Renata pra Bia muito obrigado dá um beijo aí na Joana e é fiquei tocado não sei se estão aí o Fábio também é tá todo mundo isolado né então o pessoal ficou lá em Campinas aqui meu irmão também não tenho visto ele rapidamente só a 3 metros de distância então a gente tá assim há muito tempo já mas foi foi uma gratificação mais uma vez participar com você ver as as paródias ver a homenagem que você fez a tua mãe que eu conheci e que ela ficaria orgulhosa de você pelo historiador que você é mas ficaria orgulhosa de qualquer jeito também é porque o amor é assim né a gente a gente ama despeito de tudo né do fracasso do sucesso das piadas né das posições políticas nem tanto talvez mas é mas a gente tinha tinha umas posições interessantes assim mas de qualquer jeito foi foi um prazer a gente manda um beijo pra você parabéns mais uma vez tomara que continue continue fazendo isso e que todo mundo saiba aí que você é o nosso o nosso padrinho aqui de casamento não houve casamento mas houve união então é igreja jamais 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 eu vi alguém gritando importante é igreja jamais mas enfim o estado é suficiente a igreja não perfeito Renata valeu participação e off na paródia da semana valeu valeu mesmo tchau um abraço ficamos por aqui então e aqui na nossa na nossa live de aniversário retrospectiva temos também o meu professor sim eu também trago professores pra minha live não é só o professor não o meu professor sim já trouxeram aqui o panetone de aniversário tá todo mundo ouvindo aqui inclusive microfone aberto é assim gente traz aqui o panetone de aniversário pra gente soprar as velhinhas e eu quero apresentar aqui o meu professor César Augusto Guazelli boa tarde Guazelli tem que ligar o teu microfone só não ligou é assim agora ligou agora sim então conta lá pra nós quem é agora ligou então conta quem é o professor da URGS como é que você me conheceu e enfim tua relação com a paródia da semana se isso te traz muitos problemas aí no departamento que eu tenho muitos haters hoje no departamento da URGS em relação às minhas paródias especificamente não é em relação a mais nada do que eu faço então passar pra contar um pouco um abraço Guazelli que bom estar aqui contigo mais uma vez né tantos momentos da nossa vida esse é um dos mais difíceis mas que é emblemática a tua presença aqui hoje comigo não obviamente eu não passei eu vou eu eu posso contar algumas anedotas né eu conheci eu te conheci né Rafael via uma outra professora uma colega professora Zana que já está aposentada enfim uma pessoa que me incentivou muito a trabalhar com história da América né que é a coisa que eu tenho mais feito umas coisas diferentes tenho lidado com história do futebol com literatura mas na minha origem eu sou professor de história da América e quem me botou nesse caminho quer dizer uma das pessoas que me colocou nesse caminho foi a professora Suzana que era na época professora do Rafael e me veio trouxe uma incumbência que eu não fui capaz de resolver disse a Suzana olha tem um aluno que lida com música e que lenda atrás de pajada pajada anarquista eu disse isso é uma coisa que não existe quer dizer ou é pajada ou é anarquista pajada anarquista é mais ou menos como ser colorado gremista ou como ser um coxa atleticano não combina bom aí eu fui conversar é tem um ditado até que diz Guazelli me corrija se eu estiver errado mas tem um ditado que diz que noai pajador sim caudígio portanto não pode haver pajada anarquista certo é pode ser está certo não não está certo pode tanto que existe depois eu me conto assim que a pajada pode ser ela pode ser nós tivemos aqui um um grande um grande poeta e também um grande ele era músico também o Jaime Caetano Brown e que todas as semanas ele tinha um programa onde ele fazia uma fala a respeito do tema que estava na ordem do dia e fazia isso em formato de pajada e ele foi criticado por muitos dos fulgoristas brindenses que negavam uma uma origem na digamos assim da da nossa gauchesca da gauchesca específica aqui do Rio Grande do Sul ele negava a existência negava a existência da pajada então eu entrava numa discussão daquelas sem fins o que é original o que não é original onde é que estão as raízes onde é que elas estão ou não estão eu agora só para te antecipar eu entrei na organização de um livro sobre a história do futebol no Rio Grande do Sul e o nome se chama é claro fazendo sempre uma 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 plague ele se chama sobre a obra das chuteiras milionais por uma história do futebol social do futebol e outras coisas eu como tinha já ando meio cansado de dupla grenal ando cansado do futebol da forma como ele tem se apretado seja como seja como agora ver jogos assim que não tem torcida e o pior do que tudo é um é um diz que joque atrás disso fazendo um som de torcida que foi absolutamente lamentável então resolvi mudar um pouco e fui estudar o jogo do pato que na verdade é o único esporte realmente gaúcho se fala em futebol gaúcho se fala muito nisso mas é o único esporte gauchesco que é um esporte onde a bola é um pato era um pato meu Deus do céu quando todas as coisas acontecem quer dizer entre aspas civilizado ele era um jogo de gaúchos que atiravam um pato para o outro era um pato originalmente depois era um pato dentro de uma sacola é uma maravilha história tem documentos preciosos sobre o jogo do pato e atualmente ele se chama horse ball eu não preciso explicar muito o que aconteceu com uma coisa que era popular que era jogar entre os gaúchos na campanha tem que haver gaúchos na campanha e agora se joga em clubes sofisticados é quase que alguma coisa do tipo polo polo também tem uma origem que era popular mas enfim então é possível que a gente encontre se a gente for procurar raízes a gente não vai encontrar escuta mas esse jogo ele foi inventado na Argentina portanto ele não é nosso e aí entra aquelas coisas que aconteciam lá nos anos 50 no pessoal do Instituto Histórico que estava muito imbuído daquelas ideias do Gilberto Freire de ir atrás daquilo que é realmente legítimo que é nosso e então eles não podiam contar a história das missões porque as missões pertenciam aos castelhanos então como é que a história das missões ia entrar numa história do Rio Grande do Sul como é que a história das missões ia aparecer daí vem a questão do Cepete Araju que afinal de contas lutou contra o espanhol contra o exército combinado espanhol e português nas guerras guaraníticas em 1754 como é que ele ia ser um herói eles queriam fazer uma estátua do Cepete Araju e colocar em Santo Ângelo que é o município onde estavam as missões enfim nós temos essas confusões que nos deixam a gente precisa passar por cima delas e com o risco de sempre brigar com outras pessoas que são puristas que acham que existem raízes e que essas raízes vão ser mudadas quer dizer a ideia justamente da tradição inventada e a tradição inventada que não que enfim que onde o tempo para e o tempo parando ele fica grudado num espaço que também não se altera o espaço esse deixa de ser histórico tem uma série de consequências mas enfim o fato é que eu fiz o trabalho da tajada na equipe senão eu vou perder aqui eu vou perder o celular que está terminando a bateria sempre me acontece essas coisas quando eu preciso dele mas só me fala qual é diga só para perguntar assim a paródia que eu gostei mais de todos que tu fizeste é da é aquela das mulheres de Atenas a gente pode ter outras enfim tem muitas que são que são que são notáveis eu queria ter assistido pelo menos não digo quase todas mas vamos lá fazer um quem sabe das coisas que tu criaste mas eu me lembro da primeira talvez que foi que tu fizeste aqui em casa no meio de uma carne assada estava o Demetrio junto que foi aquela do Fuscão Preto que tu chamasse de sacoleira que ela foi a primeira que tu fizeste foi antes que não é uma paródia política né Guazene o pessoal não conhece eu nunca gravei essa paródia eu nunca gravei aqui na página ela não é uma paródia política é uma paródia de sacoleiro do Paraguai mas realmente arrancava muitas risadas das pessoas eu vou mostrar para o Alan do Recife ele gosta desse tipo de abordagem mais cotidiana digamos assim mas é realmente a sacoleira é uma paródia da Galoqueira eu acho que ela é política sim é em certo sentido ela é uma paródia política eu acho eu acho não é do digamos assim do Semanário outro momento sim é um alto porque convidei mas assim eu prezei muito todas as vezes que tu viesse aqui para participar com alunos meus da graduação do pós-graduação enfim uma fronteira complicada que é essa aliás as fronteiras da história com outras coisas elas sempre eu gosto delas eu gosto de lidar elas agora estou estudando com meus alunos estou estudando a contracultura e estou descobrindo que há 50 anos eu queria coisas que ainda estão na ordem do dia isso é uma coisa que perturba muito passou meio século e as coisas voltaram o vampiro que estava enterrado acho que a estaca não tinha sido cravada bem e ele voltou e comparar com vampiro de justiça que eu gosto dos vampiros essas criaturas são muito piores que os vampiros não tem a categoria está falando com o Curitibano mas eu não falo igual de vampiros foi uma discussão sobre quer dizer tu provocaste lá na rádio que tu tinhas lá uma discussão sobre o Belatiao foi até o mote na questão eu tinha naqueles achismos eu achava que o Garibaldi tinha as camisas usou o vermelho dos Camite Rossi e o Lenço Colorado pela vivência dele aqui na América e eu aprendi eu devia ter sabido disso eu aprendi com muito sacrifício mas sacrifício entre aspas mas perdendo muito que quando a gente tem uma ideia meio fora da casinha a gente deve insistir nela porque senão outros o fazem e outros o fazem e fazem bem e eu não tenho nada contra eles mas o Jenny Carter que é filho do Nucarta acabou trabalhando com essa coisa essa imagem que o Garibaldi construiu em cima digamos assim de uma visão que se tinha da época do que seria o gautio e o gautio não era exatamente a criatura que era que servisse de exemplo digamos que fosse uma que servisse como gentírico especialmente para nós no caso do Rio Grande do Sul mas então essa por conta disso tu me convidaste para fazer para falar sobre o Belatchau eu jamais se a cigana tivesse profetizado isso lendo a minha mão eu ia chamá-la de vigarista se ela dissesse que o Belatchau ia ser incorporada à grande mídia tá numa produção que enfim que até na primeira Daniela Mercury foi bastante razoável mas depois caiu muito que é a Casa de Papel a Casa de Papel a música que unia aquela turma que vai invadir a Casa da Moeda da Espanha eles cantavam o Belatchau para se juntarem para se unirem etc depois saltou o programa isso para mil e dos dentes começaram a cantar o Belatchau de mil e duzentas visualizações saltou para sete mil visualizações depois da série a Casa de Papel o programa de rádio sobre a Belatchau só para ter uma ideia mas Guazelli então o teu voto é para Mulheres de Atenas então é isso? meu voto é para Mulheres de Atenas perfeito porque eu acho que nós temos dentro agora por exemplo estudando a contracultura eu me digo que a gente não pensa mas a esquerda brasileira lá dos anos 60 e 70 especialmente aquele pessoal que lidava no Pasquim e que eram muito digamos assim muito arbitrários e eram muito queriam muito ser o centro das atenções representar realmente uma esquerda intelectual eles massacraram a Beth Friedan a Beth Friedan foi tratada aqui lá no Pasquim como eu vou usar uma expressão que não é está muito longe de ser uma expressão politicamente correta eu não uso isso mas foi usado na época a Beth Friedan foi tratada como se fosse uma mulher entre aspas mal cuidada era isso que se resumia então pessoas do porte do Milor Fernandes do Paulo Francis não sei se o Tarso de Castro ainda estava no Pasquim mas enfim era intelectualidade toda o Ziraldo Jaguar todos eles massacraram a Beth Friedan massacraram a Beth Friedan e então eu creio que nós devemos ainda nós nos consideramos do campo popular e democrática para uma referência ao nosso livro tivemos várias candidatas mulheres tivemos uma presidenta mulher aqui nós quase tivemos a Manuela como prefeita mas nós estamos devendo ainda devemos ainda as mulheres mas herdamos uma série de preconceitos e de discriminações também que faziam parte do movimento operário do século XIX e faziam parte ainda do movimento operário no século XX e que foram consideradas digamos em desvio também entre aspas pequeno burgueses que estavam afastando o movimento feminista ou a luta das mulheres nos afastavam da luta verdadeira que era a questão da revolução da revolução socialista etc e penso que ninguém como o poeta Chico Buarque de Holanda eu acho que como romancista é uma opinião minha acho que não é compartilhada por todo mundo como romancista ele é um romancista medíocre não acho que o romance dele tem uma significação maior dentro da literatura brasileira mas certamente ele é o nosso maior poeta eu sei que tu vai dizer que pra ti é o Sérgio Ricardo eu acho que o Sérgio Ricardo é um cara enorme é um cara grande não faz muito eu escutei e vi de novo o Deus e o Diabo na Terra do Sol que eu acho que é o melhor filme feito nesse país e que deve muito ao Sérgio Ricardo mas pra mim o grande poeta assim como o Bob Dylan foi capaz de ganhar um prêmio Nobel eu não digo que dei um prêmio Chico Buarque mas Chico Buarque foi o nosso poeta e foi capaz de fazer poesias para as mulheres lá no início ele tinha vergonha de cantar ele pedia pra cantoras que cantassem as coisas dele com Açúcar com Afeto que foi a música a primeira que eu acho que ele fez que é uma música das mulheres dando voz às mulheres ele não cantou foi o segundo LP como se dizia na época ele não cantou ele entregou pra uma pra uma jovem cantora depois não sei se se afirmou mais ou não que fazia parte dos irmãos morais era um grupo de cantores e ele não quis cantar e depois ele assumiu isso acho que o Tio Alavar não lembro mais ele assumiu vou cantar as minhas músicas que são músicas feitas ou seja estou tentando lidar com o pensamento como as mulheres tratariam determinadas coisas e eu acho que Mulheres de Atenas é uma letra maravilhosa eu acho que a tua paródia foi uma paródia eu digo isso inclusive deixa eu te corrigir só Guazelli uma questão aqui que a música é do Chico Buar que manda a letra da Mulher de Atenas é a letra do Augusto Boal é uma peça que eles fizeram do Augusto Boal então a letra original de Mulher de Atenas é a do Augusto Boal e detalhe já na época foi xingado de machista por um grupo de feministas que não entendeu que a música era uma crítica ao patriarcado e não um elogio e de que mirem-se no exemplo existe um quê de ironia em tudo isso então tudo isso é digamos essa é a cereja do jogo de todo esse quiprocó que foi gerado em torno dessa paródia entende que está relacionado com o teatro que está relacionado com uma parceria de dois grandes artistas que é o Chico e o Augusto Boal e o Chico fez o meu caro amigo para o Augusto Boal exilado em Lisboa né então todo esse esse contexto de amizade e que foi relacionado com essa letra mas eu quero te agradecer Guazelli e a gente já está já está aqui finalizando os convidados especiais então dizer que para mim é uma honra te ter aqui no dia do meu aniversário na página paródia da semana é trazendo todo esse teu conhecimento como disse o Arthur aqui no chat privado opa o Guazelli vai falar a gente sempre tem coisas a aprender com ele então quero te agradecer e esperar que em 2021 a gente vá comer aquela parrija uruguaia que abriu aí perto da sua casa em Porto Alegre e que a gente não teve oportunidade fechar a parrija eu imaginei mas há de haver outra vai fechar a parrija sim há de haver outra aí eu não encontrei o Ricardo mas eu aprendi a fazer eu aprendi a fazer muito bem estou me exibindo eu aprendi a fazer bife de turiço posso fazer isso também beleza deu um certo trabalho mas deu para fazer um grande abraço e fogo que enfim talvez até o aniversário esteja começando vamos vamos chulhar isso que no próximo ano a gente tem oportunidade um tanto quanto melhor dizem que já chegamos a fundo do ponto vamos ver se a gente começa a sair tá um grande abraço e vamos seguir sigamos em frente valeu então agora a presença inusitada a gente vai seguindo aqui eu não sei quanto tempo que podia seguir na live tem 12 pessoas aqui nos acompanhando inclusive eu queria apresentar para vocês uma das que foi inspiradoras da paródia da semana nesse ano eu não tenho como a música mais ouvida foi justamente a paródia de número para você que está a playlist aberta foi a paródia de número só me situando aqui ocorreu lá em junho de 2020 a paródia como eu caio do que de abelha é essa que vocês estão vendo aqui nesse momento vou compartilhar a tela paródia de número 25 que é uma música do que de abelha Paula Toller essa paródia teve várias cerca de 8 mil visualizações aqui no Facebook e quando eu canto Paula Toller eu não tenho como esquecer principalmente essa música eu não tenho como não lembrar da minha irmã Luciane Hagemeyer que está sem a câmera ligada você está me ouvindo? peraí estou ouvindo está ligada a câmera maninha? está ligada pois eu não sei algum problema não está transmitindo não estou conseguindo te visualizar mas posso te ouvir? tá bom peraí que de repente eu apareço em qualquer momento porque aqui para mim está ligada vamos lá não apareceu? não caprichei no cabelo e tudo para ficar parecida com essa peruca você se produziu não é brincadeira é que na verdade eu estou aqui mas acho que para falar das nossas memórias afetivas né em primeiro lugar te desejar um feliz aniversário sempre uma lembrança eterna esse dia 31 de dezembro as nossas festinhas e tudo mais mas assim eu queria falar que esse vídeo nesse vídeo você ficou muito parecido com a nossa mãe na verdade com essa perucação e que eu me identifiquei na hora porque assim foi um ano muito difícil até para eu entrar no Facebook e acompanhar as paródias passava às vezes semana sem fazer isso para quem não sabe sou professora também e algumas paródias me chamaram bastante atenção né acho que teve umas quatro aí que eu selecionei duas pelo próprio contexto que a gente viveu né esse ano que estamos vivendo ainda que é só uma gripe que foi aquela aquela saídinha da aula presencial pensando ah mas logo a gente volta daqui 15 dias a gente volta tudo ao normal e não foi nada disso que aconteceu e aí diante de toda essa situação a gente precisou se reinventar e aí como eu caio saiu perfeita né e o meu irmão tá falando aí dessa música porque a gente costumava cantar a gente tinha uma sala muito legal na nossa casa e aí a gente às vezes começava a cantar e eu me metia a besta de cantar com ele né e aí claro que eu só conseguia cantar Paula Toller Malibau né agora sim eu vou aproveitar já que você me pegou de surpresa aqui vou contar uma história então para os teus colegas prometo que não vou te constranger mas já tá ficando preocupada mas é o seguinte o Rafa ele sempre foi um cara muito criativo desde pequeno né acho que a primeira música que ele compôs ele tinha uns 4 anos de idade né eu queria ver o sol acho que é dessa idade mais ou menos e ele era um cara que tinha uma memória muito boa né desde sempre e aí a gente assistia umas propagandas na televisão e ele costumava repetir as propagandas do Sujos Mundo aí eu fui propaganda da ditadura militar hoje tem no YouTube até exatamente né povo desenvolvido é povo limpo e aí eu pensei cara isso aí dava mais uma paródia né que afinal de contas o que o Sujos Mundo diria agora com essa coisa toda de álcool em gel e tanto militar no poder olha eu acho que dava um caldo e tanto aí pra você pensar né e assim agora assim de verdade mesmo apesar né que eu fico feliz de você ter se inspirado na Paula e na música que girou a paródia do Como é o Caio duas paródias que pra mim foram muito significativas né a primeira a da boemia porque de certa forma eu participei desse contexto né enquanto você morava aqui em Curitiba então tá cheio de referências a pessoas que eu conheci e que são importantes na minha história e na sua também e claro que a última né a saudade da engenharia pra me explicar por que né que foi que teve assim um impacto maior né sobre mim porque a gente viveu uma época em que a gente precisava definir nosso futuro profissional e a minha mãe já tinha decidido que eu ia ser professora mesmo então eu não a decepcionei muito você já era professora 18 anos né eu acho que eu era você terminou o magistério terminou o ensino médio e já começou a dar aula já já então assim as poucas tentativas que eu fiz de trabalhar com outra coisa eu desisti eu queria mesmo era dar aula e eu sou feliz mas assim eu lembro muito dessa casa que ela falava assim ah ai o Rafa fazer história ele podia fazer qualquer coisa por que não fazer engenharia vamos fazer história onde se viu eu acho que ela ficou ela dizia que eu não podia fazer medicina porque eu não podia ver sangue então não servia para medicina e direito eu não devia fazer porque nenhum advogado vai para o céu segundo ela eu lembro desse jargão era quase o jargão engenharia como opção aí a gente tinha o nosso primo Gerson que virou advogado e que sempre falava é verdade eu não quero ir para o céu mesmo ele falava assim mas eu acho que essa música foi bem significativa ela ela acha que de certa forma ela é perfeita para esse para o teu aniversário inclusive para o teu trabalho esse ano com as paródias também para relembrar a tua trajetória não só nesse ano mas também a tua trajetória de vida a história que você construiu o caminho que você percorreu e que a gente tem muito orgulho de você então não posso falar mais porque eu vou começar a chorar e ainda bem que não está aparecendo aqui a minha imagem mas não era isso que eu queria enfim e adorei aqui ouvir teus colegas comentando coisas a teu respeito que eu também não sabia e sempre claro né aprendo muito sempre um alto nível de conversa que vale muito a pena e sempre acrescenta bastante obrigada e obrigada por me convidar obrigado obrigada te ter aqui infelizmente tchau tchau infelizmente não não pudemos ver né mas enfim está gravado aí no meu coração essas palavras da minha guerreira irmã Luciane que tem décadas aí de experiência no magistério e que junto com a gente passou por essa experiência de ensino remoto que ficou muito chato mas assim eu espero que enfim eu fiquei muito emocionado também com tudo que foi foi dito aqui todo mundo que participou confesso que estava um pouco inseguro em relação ao modo como isso ia acontecer nessa plataforma é muita gente é muita coisa para controlar ao mesmo tempo algumas pessoas tentaram ainda acessar e não conseguiram outras entraram conseguiram outras gostariam de falar mais e não falaram né são uns dez minutos para cada pessoa mais ou menos contar um pouco dessa sua relação eu vou disponibilizar na página da paródia da semana a playlist esse documento aqui completo da retrospectiva que eu exibi para vocês aqui desde o começo contando mais ou menos a história da página e os seus números né em relação a quantidade de paródias em relação aqui inclusive tem os links e nesse sentido só para informar vocês quem votou na página paródia da semana né que são os vários a gente já fazia esse debate sobre os temas acabamos não tendo tempo de debater pandemia confinamento crise antifascismo etc e só gostaria de dar aqui esse resultado né que eu já divulguei aqui na minha página mas em termos de visualização não significa que sejam necessariamente as melhores paródias né em décimo lugar saindo lindo com mil e quinhentos quase visualizações também paciência do Lenine farsa estranha que eu acho que é a paródia que melhor define né Felipe Neto YouTube e outras questões que aconteceram nessa farsa estranha que nós estamos vivendo seu Moro dormir na praça depois glória glória aleluia e aí as cinco mais são incompatibilidade de títulos música difícil da gente da gente tocar eu tocava original mas aí a questão às vezes eu tenho que me puxar enquanto instrumentista e tirar algumas músicas bem complicadas Chico Buarque aqui o Azele falou foi difícil tirar algumas músicas o ciúme da revolução brasileira em quarto lugar ali com 3.700 visualizações o mestre com carinho ficou em terceiro lugar me emocionou muito essa paródia com o Sidney Poitier um filme que inspirou gerações a se tornarem professores né um papel fundamental que tem finalmente o eu nasci há quase 50 anos atrás apontado como a melhor paródia na opinião dos convidados aqui e essa do que de abelha com o meu Caio né deixei publicado em termos de citações né da paródia da semana as personalidades em primeiro lugar o presidente Jair Bolsonaro com nove menções nove paródias que mencionam o seu nome aqui não é muito também tenho evitado né ficar falando no nome dele em segundo lugar o Lula com sete menções em terceiro Karl Marx e em quarto Lenin e em quinto dividindo Stalin cantando Veloso Dilma Rousseff e Petra Costa né e em sexto lugar está o Maurício Molinari inclusive entre várias outras pessoas então para a gente encerrar temos aqui o nosso panetone de aniversário Joana está aqui ao meu lado quer sentar aqui do meu lado você esqueceu de avisar queremos cantar os parabéns é mas agora é o momento dos parabéns você pode chegar aqui ao meu lado a gente interrompe se quiserem ir postando assim ó parabéns a você nesta nesta data querida 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 assim né muitas felicidades e o último a última o último verso muitos anos de vida talentório é das poucas pessoas aí agora se você quiser Joana você pode cantar não vou cantar as outras três estrofes que tem em Portugal do parabéns para você são só crianças super dotadas que conseguem decorar 12 versos 16 versos do parabéns para você em Portugal em todo o resto do mundo são apenas dois versos parabéns para você parabéns para você parabéns Rafael parabéns a você é só isso agora Portugal parabéns para você nesta data querida muitas felicidades muitos anos de dilema não acabou hoje é dia de festa cantam as nossas almas para o menino Rafa uma salva de palmas virtuais tenha tudo de bom porque a vida contém tenha muitos amigos e saúde também tem mais uma parte não? não é só isso então vamos lá fazer um desejo desejo feito espero que seja realizado e ficamos por aqui agradecemos a presença de todos os convidados convidadas esperando que em 2021 nós possamos todos ficarmos abraçados assim como nós estamos aparecendo aqui no vídeo para vocês nesse momento um beijo e até ano que vem agora a gente dá um tempo aí de um mês na paródia da semana para a gente poder retomar em fevereiro seja lá em qual situação a gente esteja valeu e até a próxima gente tchau tchau tchau